De forma remota, o deputado Eli Grilo e presencialmente os deputados Bruno Engler, João Leite, sargento Rodrigues e delegado Acheira. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior e solicita a sua subscrição. Esta reunião se decide apreciar a matéria consta na pauta e a receber, discutir e votar as proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Sobre a mesma requerimento do deputado João Leite, deputado que subscreve e requer de vossa excelência seja retirado de pauta os PLCs 64 e 65 de 2021. Em votação o requerimento, como vota o deputado Bruno Engler. Vota sim, senhor presidente. Como vota o deputado João Leite. Presidente, eu voto sim. Este presidente também vota sim, como vota o deputado Eli Grilo. Libera o microfone, deputado Eli Grilo. Deputado Eli Grilo, vossa excelência está nos ouvindo? Delegado Eli Grilo, se o senhor me permite sugerir, trava o vídeo, que aí melhora o áudio, que aí fica o sinal só com o áudio e a gente consegue ouvir o senhor. Deputado Eli Grilo, vossa excelência está nos ouvindo? Agora sim, senhor presidente. Em votação o requerimento de autoria do deputado João Leite, que retira de pauta os PLCs 64 e 65 de 2021, como vota a vossa excelência? Voto sim, senhor presidente. Como vota a deputada delegada Sheila? Voto sim, senhor presidente. Portanto, está aprovado o requerimento de retirada de pauta dos PLCs 64 e 65 de 2021. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos. Muito obrigado a todos.